Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é mais umas dicas pra você curtir as férias aqui no Ceará. Ainda estamos no mês de janeiro de 2022 e a dica de hoje é a Praia da Barra do Ceará. Galera, tem um passeio fantástico de barco pelo rio Ceará, que eu já fiz esse passeio e recomendo demais. Tem um restaurante do meu amigo Alberto, que é fantástico também, tradicional aqui, muito bacana. Tem um peixe frito e uma cervejinha gelada e são sensacionais, beleza? E além de mostrar tudo isso, pessoal, ainda vou mostrar pra vocês um pouco da Praia de Parana, que é do outro lado do rio. E como é de prática aqui do canal, um pôr do sol fantástico pra vocês. Na Praia de Parana, no Mirante, que mostra todo o entorno aqui do local e também por cima da ponte. Ficou fantástico. O pôr do sol de hoje está incrível, então convido a vocês a assistir esse vídeo até o final. Já mostrei, pessoal, uma obra de requalificação que em breve vai estar pronta. Quem não viu esse vídeo, o link está aqui na descrição. Então vale a pena, depois de terminar esse vídeo, você confere o vídeo das obras de requalificação aqui na Barra do Ceará. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. E se gostar desse vídeo, capricha no like, como eu sempre falo, é muito importante pro canal. Nos fortalece e ajuda a divulgar cada vez mais o canal Flávio Drone, beleza? Então agora chega de conversa e vamos curtir o vídeo logo depois da vinheta. Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí